18 municípios do Sertão Lagoano ficam com um abastecimento de água afetado até às 7 horas da noite desta quinta-feira. A paralisação no serviço é para uma manutenção nos tanques do sistema coletivo da bacia leiteira para reparar vazamentos e evitar desperdício, além de garantir maior segurança operacional. Técnicos da Companhia de Saneamento de Alagoas Acasal estão realizando reparos em diversos equipamentos elétricos e mecânicos das estações elevatórias de água tratada 1 e 2, além de instalação de quadros de comandos elétricos. Para mais informações, a população pode entrar em contato com a casal pelo número 0800 082 0195 das 7 da manhã às 8 da noite ou pelo WhatsApp 981399892.